Terceira questão, marque a resposta correta para o 32º termo da progressão aritmética finita, 7, 11, 15, 19, e assim sucessivamente. Para descobrir o 32º, é interessante a gente lembrar a fórmula do termo geral de 1PA, que é justamente essa que eu estou escrevendo para vocês. Note que o A₁ presente nessa fórmula é o primeiro elemento da sequência, então é 7. Note que o R que está presente nessa fórmula é a razão da PA, é o valor que está aumentando constantemente. Se você observar esses primeiros exemplos, de 7 para 11 aumentou 4, de 11 para 15 aumentou 4, está aumentando constantemente, 4, que é a razão da nossa PA. E como eu quero o 32º termo, vou lembrar de substituir o n por 32. Essas informações eu vou aplicar nessa fórmula. Fica, então, a32 igual ao a₁, que é 7, mais n menos 1. Então, fica 32 menos 1 vezes a razão, que é 4. Observe com carinho para poder entender as substituições que eu fiz. Onde tinha n, substituir por 32, no lugar do a₁, substituir por 7, e no lugar do R, substituir por 4. A32 vai ser igual a 7, mais 32 menos 1 vai ficar 31, vezes 4. A32 vai ser igual... Note que entre adição e multiplicação, eu preciso fazer primeiro a multiplicação. 31 vezes 4, dá 124. Portanto, o 32º elemento dessa PA é o resultado dessa soma. 7 mais 124, dá 131. Resposta, item E, de esquistossomose. Se, é de ritura, é 112. 121. 6... 7.